Boa noite a todos. Boa noite. Que todos possam sentir aqui na Casa do Nosso Deus. Nessa semana, na verdade é de quarta-feira, como foi falado com a bolinha. É o tema mais abordado aqui na quarta-feira, é sobre a oração. E antes de eu iniciar a mensagem dessa noite, peçam a todos que fechem suas horas para falarmos com o Nosso Deus. Antes disso, peço que abram em 1ª de Salomicenses 5,17. E antes de eu iniciar a mensagem dessa noite, peçam a todos que fechem suas horas para falarmos com o Nosso Pai. eterno Deus nosso Pai que abriu em mais altos céus nós te agradecemos Senhor por mais um dia que o Senhor nos deixe em vida e saúde te agradecemos porque o Senhor Pai mês e meio, tantas provações que estamos vivendo nesse mundo temos esse momento Pai de estarmos falando contigo de orar, de te buscar Pai e o Senhor tem cuidado de nós percebemos isso todos os dias que nesse momento Pai ao vermos a tua mensagem que possamos Pai meditar e principalmente colocar em prática nossa vida fica com cada representante aqui de suas famílias, cuida cada um de nós e cuida cada um deles Senhor, daqueles que não vieram tu sabes o motivo Pai por qual eles não vieram cuida de todos nós e principalmente Pai daquela adolescente que infelizmente faleceu o que se ocorre daquelas famílias da família dela com forte coração cada um deles Senhor e nós que conhecemos a tua mensagem possamos Pai orar por essas pessoas Pai que não te conhecem e que tem passado por muitas provações também muito obrigada por tudo por isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus Amém o tema da pregação fala sobre a restauração restaurando a oração e aqui na mensagem dessa noite está em 1ª Tessal 1ª 5ª 17 diz que é um verso bem conhecido e bem pequeno na minha Bíblia aqui que fala olhem continuamente eu queria que na língua de vocês falem orarem sem cessar como é importante orarmos quantas e quantas vezes temos deixado de orar e as vezes perguntamos por que isso está acontecendo na minha família muitas vezes porque não temos buscado a Deus como deveríamos dedicar um tempo a Deus precisamos muito nem que seja por uns 10 minutos ao mínimo da gente buscar a Deus Daniel ele orou 3 vezes ao dia diz na Bíblia mas não sabemos se ele orou o dia todo ali e pensamento nós precisamos muito fazer colocar em prática isso aqui orar a cessar para que o inimigo não venha querer nos derrota porque é isso que ele tem quer que a gente passe por oração e quer nos ver ali no chão mesmo sofrendo no comentário no livro mensal na Jos fala um pouco sobre Josué mas vamos abrir a minha vida em Efésios 6, 12 que fala um pouco sobre Josué perdão Josué 10 Josué 10 verso 12 a 13 Josué foi um dos que tiveram teve muita fé quando teve esse momento com Deus na oração ele fez um pedido ali um homem que estava passando ali uma provação né todos encontraram Josué 10 verso 12 a 13 diz assim no dia em que o Senhor entregou os amorreiros aos israelitas Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel Sol pare sobre Jibéon e você ó lua sobre o bar que há em Jaúm o sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos como está escrito no livro de Jazá e o que aconteceu né o sol parou no meio do céu e por quase o dia inteiro não se foi e aqui no verso 14 explica um pouco mais que nunca houve nunca antes nem depois houve um dia como aquele quando o Senhor atendeu um homem sem dúvida o Senhor lutava por Israel então Josué estava ali né passando por um momento difícil né e a fé dele foi tão grande tão grande que ele que o que aconteceu no céu o sol e a lua parou na mesma hora veja que fé né ele tem aquele relacionamento com Deus e ele só fez um pedido pediu pro sol parar e a lua e Deus ele aprendeu a essa oração que ele fez a Deus no comentário de patriarcas e profetas na página 509 fala assim o Espírito de Deus inspirou a oração de Josué para que de novo se pudesse dar prova do poder do Deus de Israel portanto o pedido não nos tentou arrogância teve humildade né na hora que ele foi falar com Deus e por parte do grande líder fez tudo o que a energia humana podia fazer e então pela fé clamou rogando auxílio divino com esforço humano aqueles que levam a efeito os maiores resultados são os que mais implicitamente confiam no braço todo poderoso o homem que ordenou todo ordenou só detente de Beão e turua no vale de Ajalão é o homem que durante horas jazeu prostrado em terra em oração no acampamento em Gilgal os homens de oração são os homens de poder que está lá em Patriarcas e Profetas página 509 então ele não fez uma oração simples ele ficava constantemente orando para Deus de joelhos e essa inclusive a oração que eu mais gosto é a de joelhos porque eu creio que a oração que liga de treino quando a gente se prostra diante de Deus não que Deus não emergente as outras orações ele aceita a qualquer um sendo sincera minha amiga mas quando a gente se prostra a gente mostra a Deus que não somos nada e ele é maior ele é poderoso agora vamos abrir em Efésios 6 versículo 12 verso 12 diz assim pois a nossa luta não é contra seres humanos mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais então é muito importante a gente orar porque nós lutamos constantemente não é com seres humanos são forças espirituais que se não tivermos apegados a Deus em oração podemos cair podemos passar pela provação e cair nessa tentação nessa provação e nem temos força de levantar então é muito importante orar nós estamos constantemente em oração para que a gente tenha força suficiente para vencer em cada tentação lançada pelo inimigo tem outro comentário aqui agora sim no livro mensagem aos jovens página 55 quando vocês chegarem em casa vocês podem ler mas eu vou aqui ler um pouco para vocês notarem o comentário bem mais em relação a esse verso a vida cristã é uma luta mas nós não estamos lutando contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas isto é os governos as autoridades os governos que dominam completamente este mundo da escuridão como diz lá em Efésios 6.12 nesse conflito da justiça contra a injustiça só podemos ser bem sucedidos através do auxílio divino não é não conseguimos vencer pela força de um ser humano precisamos do poder de Deus para vencer essa prova nossa vontade infinita precisa ser levada em submissão à vontade do infinito a vontade humana deve fundir com a divina isso trará o Espírito Santo em nosso auxílio e cada conquista tenderá para o restabelecimento da possessão adquirida de Deus e a restauração de sua imagem na alma então precisamos orar sem cessar com desintensão licença aqui diz um pouco mais que todos os dias temos ou passamos por lutas e desafios em todo lugar que a gente passa passamos por lutas e por desafios provações e oportunidades alegrias e tristezas mas se buscarmos a Deus em incessante oração poderemos até ter dias com muitas surpresas e singularidades contudo jamais um dia solitário pois a mão do impotente estará nos guiando e nos protegendo e no final do mês e poderemos dizer é benézia até aqui nos ajudou o Senhor então não conseguimos vencer em nada sem o poder e o auxílio daquele que nos criou de Deus por isso que é necessário buscarmos não necessariamente em palavras mas que possamos colocar em prática mesmo a oração eu mesmo falo por mim preciso orar mais porque não é fácil viver no mundo que a gente se encontra que a gente tem de tanta maldade tanta aprovação falta de emprego tanta coisa e de viver e sabe nossa fraqueza é aí que a gente precisa orar mais ainda para que possamos ter força para nos erguer lá é no comentário do caminho a Cristo página 94 fala as trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração as solicitações de inimigo os levam ao pecado temos negligenciado muito a oração pedimos tanto orem orem mas a gente não tem feito isso em casa muitas vezes e às vezes fica assim reclamando ah porque isso está acontecendo comigo acontece Jesus ele passou por isso quando esteve aqui na terra ele passou até por mais orações do que nós e mesmo assim ele sempre teve essa conexão com Deus em todos os momentos da vida dele ele teve esse relacionamento com Deus e nós que estamos aqui também também podemos fazer isso por uma oração não porque só porque somos pecadores mas nós não temos força não conseguimos fazer com certeza temos Deus nos deu 24 horas para dedicarmos um pouco do nosso tempo para Deus a família temos observado que a família o inimigo ele tem atuado muito ele tem pintado todas as formas para destruir a família pessoas que conhecemos amigos irmãos enfim ele tem feito de tudo para destruir e a família é um presente de Deus principalmente ela precisamos orar por nossas famílias orar por cada um de nós até aqueles que não fazem parte da nossa família de sangue mas aquela da família de Cristo precisamos orar por cada um aqui até os que não estão aqui temos que orar porque não sabemos as dificuldades que eles passam só Deus sabe por isso precisamos orar mais e mais não somente por individualmente aqui mas uns pelos outros a família é um dos mais belos presentes de Deus para a humanidade não estamos sozinhas na tarefa de defendê-la protegê-la e principalmente restaurá-la não estamos sós aqui temos o poder daquele que está conosco todos os dias temos o poder de Deus e o pedido aqui é nunca desista de seu lado se desistirmos do nosso lado da nossa família o inimigo ele vai entrar ele vai fazer de tudo para destruir não desista do seu casamento não sei o que o seu casamento está passando se é por uma provação difícil que pode ser difícil e não tem jeito para Deus tudo tem jeito tudo tem solução quem quer destruir é o inimigo por isso precisamos lutar com as famílias com nós pelo casamento lutar lute pelos seus filhos não desista deles e entre outras situações por mais amariados que estejam o Senhor o grande o leiro pode restaurar não devemos duvidar do poder de Deus ele tem esse poder de restaurar a família a família pode estar assim passa uma comprovação muito complicada mas nada para Deus é complicado tudo é insolução o pessoal o que é que falta orar precisamos orar com as famílias orar uns pelos outros por primos família tio seja quem for até amigos desde que estejam longe precisamos orar e eu vou fazer um apelo nessa noite aqui no momento que ai não vou cantar o apelo que eu faço essa noite é quantos aqui aceitam essa restauração na sua família em seu lar filhos casamento na sua vida quantos aqui aceitam levanta sua mão amém mas não perdem na porra ainda há um momento que a irmã ficou cantando eu convido a todos para que venham aqui a frente não dê como dessa música para pedir a Deus essa restauração na sua família só ele tem o poder de restaurar só as vezes não vamos capaz de fazer nada só Deus tem esse poder então depois da música que falou fiquem com pé e vêm aqui a frente todos aqueles que querem essa restauração na sua família no seu lar no seu trabalho onde for venham aqui a frente amém 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 Amém. Faça essa ideia. Deus te encontrou na paz. Enquanto as pessoas não acreditam, você viu o melhor que eu vi. Entrega a minha vida, Senhor. Entrega a ti tudo que sou, como viver sem teu amor. Renova o teu céu e faz de mim o vaso novo. Quebra e muda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Nossa, Deus sempre tem o melhor pra nossa vida. Confide. Eu te agradeço, meu Senhor. Por Tua bondade e Teu favor. Aonde entregar, Jesus. Deus te abençoe. Arrestar a sua vida. Não perdoe. Pode aderir. Feste com a Deus. Onde existe luta e dor. Eu quero ser a Tua voz. Levando paz aos corações. Deus te abençoe. Me entrego a Ti a minha vida, Senhor. Me entrego a Ti tudo que sou, como viver sem teu amor. Deus te abençoe, Senhor, que 영am. Deus te abençoe. Eu o coração também. Deus te abençoe, Senhor. Eu te abençoe, Senhor. Eu te abençoe. Não perdoe. Eu te abençoe. A minha vida, Senhor Me entrego a Ti tudo o que sou Como viver sem Teu amor Inova Teu ser Que faz de mim o vaso bom Quebra e volta meu interior Dá-me um novo coração Sei que tens o melhor pra mim Sei que tens o melhor pra mim Amém, glória a Deus Eu gostaria que tenha o melhor pra nossa vida Vamos fechar nossas alas Santo Adão de Deus Então obrigado Senhor Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado Obrigada Senhor Porque o Senhor sempre esteve conosco em nossa vida Conduzindo nossa família, nosso lar A nossa vida, nosso trabalho O Senhor tem conduzido Tudo Pai Enquanto estamos aqui nessa terra Tão difícil de viver Obrigada Senhor Porque todos nós Todos os dias temos entregado a salvação de Deus Entregar a vida de todos que estão aqui na frente Dizem que não vieram Pai Tu sabes o motivo no caso do que era Mas o Senhor conhece o coração de todos os poés O Senhor conhece Eu te peço nesse momento Que o Senhor restaure a vida de cada mãe Restaure a vida de cada família Restaure o trabalho Restaure tudo Entregamos em tuas mãos Senhor Porque temos a confiança que o Senhor tem esse poder de restaurar Perdoa desde já nossos pecados Temos cometido tantos pecados Senhor Não somos nem dias de dar tua presença Mas o Senhor com a sua graça Nos aceita como somos Perdoa tudo o que temos feito de errado E conduza desde já a nossa vida Tudo em tuas mãos está entregue Pai Fica com cada um de nós E todos aqueles que não vieram em tua casa Tu sabes Pai Eu não sei o que estão passando Se eles estão doentes Não sei o que está acontecendo Mas o Senhor conhece cada um deles O Senhor também cuide deles Não sei se estão passando por depressão Mas o Senhor tem o poder De tirar esses pensamentos do mal E colocar alegria Na mente e no coração deles Pensamentos bons Fica com cada um de nós E nesse momento vamos nos nossos lares Com o Senhor Santo Zanjo Senhor Conduza cada um aqui Com os seus lares em paz Todos nós pedimos agradecimentos Em nome de Jesus Amém 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 A CIDADE NO BRASIL